A boneca derretida pelas chamas é um pouco do que sobrou no quarto da filha da Andréia. A penteadeira, o armário, a cama. Os móveis da menina de 5 anos viraram cinzas. Aqui tem memórias de desde quando eu sou criança, de retratos, de vestidinhos da minha filha. São memórias afetivas e a memória também de cada tijolinho, de cada coisa que nós somos, né, pessoas simples que batalham todo dia para ter. E daí esse sonho todo, assim, tu vê ele e ao mesmo tempo a gratidão, porque eu não morri, a minha filha não morreu, a minha filhada não morreu. Então, assim, é uma mistura de sentimento que eu não consigo te dizer, assim. Era um fim de tarde quando a tempestade desabou sobre Osório, no litoral norte. Deu um estrondo, né, um raio muito forte, assim. Não tinha consciência que tinha sido na nossa casa, mas como a casa tem uma estrutura forte, estremeceu tudo, os vidros, tudo. E eu olhei na parte de cima, que a gente tem um mezanino ali, e o fogo já estava tomando conta, assim. O raio destruiu as placas solares no telhado da casa, espalhando descargas elétricas intensas em todos os ambientes. São coisas que a gente não se dá conta, assim. Eu nunca tive medo de tomar banho em dia de chuva, eu nunca tive medo de trovão, até dizia para a minha família, eu não tenho medo, é coisa da natureza, e aconteceu essa fatalidade, assim. O que aconteceu aqui, na casa do César e da Andréia, não é um caso isolado. Uma série de fatores contribuem para que o Rio Grande do Sul seja um dos estados com maior incidência de raios em todo o país. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados mais de 12 milhões e 200 mil raios aqui no estado. Em todo o ano de 2022, foram 10 milhões e 300 mil raios no estado. Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma comparação que a gente pode fazer, em relação à intensidade, a corrente de um raio, comparado à corrente nos eletromésticos da nossa casa, no chuveiro, por exemplo. A corrente de um chuveiro elétrico é 20 amperes. A corrente média de um raio é 20 mil amperes. Ou seja, uma corrente mil vezes mais intensa que a corrente de um chuveiro elétrico. E veja que a corrente de um chuveiro elétrico pode matar uma pessoa. O Rio Grande do Sul está entre os cinco estados brasileiros com maior incidência de raios por quilômetro quadrado. É que o estado fica no centro do continente, entre fenômenos climáticos que vêm de países como Argentina e Paraguai, e também do Oceano Atlântico. Em grande parte do ano, o Rio Grande do Sul recebe bastante ar quente e úmido do norte do país. Aí, como as frentes frias, elas avançam a partir da Argentina e Uruguai, esse choque de massa de ar quente e frio favorece essas nuvens carregadas, que normalmente elas vêm associadas a descargas elétricas. A Defesa Civil alerta para medidas que podem ajudar a se proteger dos raios durante uma tempestade. Não está próximo a postes de energia elétrica, árvores e também próximo às janelas. Também deve-se ficar um pouco mais afastado, principalmente em tempestades com raios. Tudo isso aqui é material, a gente reconstrói, mas a vida é muito mais importante. E aí E aí E aí Obrigado.